Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro Num mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente te descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Eu descansarei Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu Pois eu caminhe Por onde quer Te chames Leva-me Mais fundo Do que já estive E minha fé Será mais firme Senhor Em tua presença Que eu venha Que eu venho Pra quem Te confia Sobre as águas É o caminho Por onde quer Te chames Leva-me Mais fundo Do que já estive E minha fé Será mais firme Se o mar É a presença É a presença